Eu não consigo esquecer Ela chegou na cidade um dia Num parque muito bonito, trazendo alegria Todas as noites ao parque eu ia E lá chegando ela sempre me sorria Falei do amor que por ela sentia E de um desejo imenso que em meu peito havia De carregá-la em meus braços e abraçá-la E apagar seus cabelos e beijá-la Ela jurou que em meu caso pensaria Que dentro de uma semana a resposta daria Uma semana mais tarde eu voltava Pensando só na resposta que ansioso aguardava E foi tão grande a surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada naquele lugar Boa, pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Boa, pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer Boa, pombinha, boa, vê se ela não voltar Ela jurou que em meu caso pensaria Que dentro de uma semana a resposta daria Uma semana mais tarde eu voltava Pensando só na resposta que ansioso aguardava Boa, pombinha, boa, pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Boa, pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Boa, pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Boa, pombinha, boa, pombinha, boa, vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar